Música Que nova festa a nossa é uma importação de culturas estrangeiras E nós estamos trazendo na nossa abertura um pouco do mito de Pandora Pandora faz parte da mitologia grega em que quando os deuses entregaram aos homens o fogo Quando Pitolomeu entregou aos homens o fogo para se ligar Os deuses deram ao homem a mulher Porque na concepção grega mulher era castigo E existia na casa de Pitolomeu um jarro Que também é conhecido como a caixa de Pandora E nessa caixa nós tínhamos todos os males do mundo Logicamente quem abre a caixa Pandora Primeira mulher da história do homem Que traz todos os males para a vida Mas assim como ela nos traz os males Ela nos deixou na caixa A coisa mais importante que nós temos Que é a esperança Para iniciar a nossa apresentação Certa, traga essa história Porque acreditamos que banda, não é só som É também cultura e educação Podemos começar Colégio Estadual João Caribé Com oração, banda colégial João Caribé Gestor, Rosilane Gomes de Jesus Regente, Rafael Lucas Vieira Número de integrantes Minha de frente, 23 Comparação musical, 36 Total, 58 Dada de fundação, 11 de 8 de 2011 Cidade, Salvador, Bahia Coreógrafo, trabalho coletivo O qual é a obra desse trabalho É o Rogério E nós temos a questão da valisa hoje Que é Brinda E a morte que é Luísa Essa correção Porque essa ficha Quando tiraram a cópia É uma ficha antiga Então nós temos que dar O voto a quem realmente fez o trabalho Breve histórico Com alunos provenientes da própria escola na Bahia De 1980 Para os dias de hoje Fundada para atender a demanda escolar Proveniente do Mais Educação Foi a primeira fofarra feita exclusivamente Que conquistou vários troféus E o mais destacado É a única banda colegial da Bahia A conquistar o título campeã nacional Em Recife Em 2015 Bicampeia entre a colegial 2015 e 2016 Lema A banda da escola é para alunos da escola Mensagem Por ser uma banda de escola Cada ano teremos Recomeçar todo ano Agradecemos a Deus Ao nosso arquiteto maior Que tem iluminado A nossa entrada Mesmo com o do lado escuro Da força sobrinha Do nosso rumo à vitória João Caribe E o jogamento E o jogamento Começou a direita Vá Começou a esquerda Vá 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 Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Três. Dois. Um. Dois. 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 Abertura 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau